Hoje, a diferença entre Botafogo e Palmeiras é de 7 pontos. Entre Botafogo e Grêmio, de 8. E o Bragantino, 9. Temos ali alguns times não encostados, mas próximos do Botafogo. Você ainda acredita numa reviravolta? Ou não numa reviravolta, mas algum clube, algum time, de fato encostando no Botafogo, Vamp? Ah, acredito, né? Não vai ser. Eu acho que o Botafogo ainda é o favorito a ganhar o título, mas vai ter rodadas aí que... Pra mim, não vejo nenhum problema o Botafogo ir em Minas. Perdeu do Atlético Mineiro, né? É o Atlético Mineiro. Vim aqui em Itaquela perder o Corinthians. Perdeu no Flamengo. É, Flamengo. Os três jogos que ele teve. Agora, ele tem que fazer uma sequência boa agora em casa. Ele tem o Goiás, né? E que também é uma equipe difícil de ser batida. Só que, ao mesmo tempo, os outros também têm jogo difícil. Olha o Palmeira. O Palmeira teve um jogo difícil contra o Grêmio. Ganhou do Goiás no último minuto. Então, tem muita coisa pra rolar. Acho o Botafogo o favorito, mas não assim com uma sobra pra ser campeão com 10, 12 pontos de frente. Né? Vejo o Botafogo pra ser campeão assim, de repente, 4 pontos de frente em relação ao segundo, pro título. Você vê que se o Palmeira ganha, se o Palmeira ganha, mas é o Grêmio lá, estaria hoje a 4 pontos. Ah, se o Flamengo ganha do Goiás, poderia diminuir. O Red Bull Bragantino tá ali, o Fluminense tá ali também, tentando chegar, mas são jogos que são confrontos, montam em confrontos direto. Se o Botafogo fazer só o dever de casa, nessas 14 rodadas que faltam, jogando em casa, ganhando seus 7 jogos, e vai pegar os concorrentes direto dentro de casa. É só fazer seu dever. Fausto Favara, o Botafogo, nos últimos 7 jogos, uma vitória, dois empates, quatro derrotas, seis gols marcados, sete sofridos. Um pouco mais ali, de 27% de aproveitamento do Botafogo, nos últimos 7 jogos, já contando com o jogo de hoje. É um time que deu ali uma queda, tá passando por uma oscilação. Você, assim como o Vamp, concorda que alguém pode encostar, incomodar o líder do campeonato, Fausto? Mas eu acho que essa queda, tá acontecendo no momento certo para o Botafogo, porque o Botafogo abriu uma gordura bem considerável, né? Uma gordura grande do Botafogo. Então, e de repente, tá tendo uma queda no momento certo, né? O perigoso é você não despertar até o final do campeonato, o que eu não acho que vai acontecer, eu acho que vai acontecer, até porque o Botafogo, o Vamp, tá ressaltando aí a derrota para o Galo e para o Corinthians, o Botafogo teve uma sequência de jogos fora de casa, né? O Botafogo precisa ter, tirando o Flamengo que jogou lá no Engenhão, o Botafogo precisa ter uma sequência jogando no Engenhão, que é a sua casa, é o famoso tapetinho, né? É onde eles se dão bem, tem o apoio do torcedor. Eu acho, eu continuo achando que o Botafogo perde esse título, se perder para ele mesmo. Depende só dele para a conquista desse título, né? O Botafogo, talvez a diferença vai ser bem encurtada na última rodada, né? Não aquela que talvez alguns sonhavam, mas eu acho que o Botafogo ainda pode levar o título. E se tiver um time, na minha opinião, mesmo com um, aí tem o Grêmio e depois o Bragantino, né, Guilherme? Isso, é Botafogo, Palmeiras, Grêmio e Bragantino. Grêmio e Bragantino. Então, então, eu citei o Grêmio e o Bragantino porque o Palmeiras, para mim, o único que pode brigar com o Botafogo pelo título do brasileiro, respeitando o Grêmio, respeitando o Bragantino, para mim, é o Palmeiras, mas depende muito do que vai acontecer do jogo do Palmeiras pela Libertadores da América. Então, o Botafogo ainda tem, conta com essa sorte do Palmeiras estar brigando pelo título da Libertadores da América. Se o Palmeiras estivesse só focado, de repente, num brasileiro, a situação seria diferente. Mas o Botafogo abriu uma vantagem muito grande e agora, mesmo com a derrota de hoje, continua com uma vantagem considerável, né? Então, o Botafogo vai voltar a jogar em casa. Eu acho que o Botafogo não perde esse título, mas a diferença vai ser bem encurtada na última rodada. Pedro Henrique Sperber com a sequência dos quatro primeiros colocados, Botafogo, Palmeiras, Grêmio e Bragantino. E daqui a pouquinho, a zona mista, os jogadores passando na Neoquímica Arena, já já, a zona mista com o Márcio Reis e Vanderlei Luxemburgo, técnico do Corinthians, falará com a imprensa em alguns minutos e nós vamos registrar aqui na Jovem Pan, Luxemburgo e a zona mista com os jogadores na Neoquímica Arena. Fica com a gente no rádio, no YouTube, no aplicativo Panflix. Pedro, agora sim, a sequência dos quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro antes da parada para a data FIFA. É importante também, né, Gui? Porque o Botafogo nos últimos quatro perdeu as quatro partidas. Contando a partida da Sul-Americana contra o Defensa, ele perdeu, foi eliminado para o Defensa e depois veio mais três derrotas no Brasileirão. Então, é uma sequência negativa muito importante para o Botafogo. Botafogo que tem Goiás em casa na próxima rodada, o Fluminense fora e depois o América Mineiro fora. O Palmeiras tem a sequência de Bragantino fora de casa, um confronto direto entre as equipes que disputam o título, o Santos em casa e o Atlético Mineiro também em casa. O Grêmio enfrenta o Fortaleza fora de casa, o Internacional no Beira-Rio, o Grenal, fora de casa e o Atlético Paranaense em casa. E o Bragantino tem a sequência dos três jogos com o Palmeiras em casa, Santos fora de casa e Fluminense em casa. Então, tá aí, Gui, a sequência das quatro equipes que estão disputando o título, que brigam ponto a ponto. O Botafogo tem duas partidas fora, o Palmeiras tem duas em casa, o Grêmio tem duas fora e o Bragantino tem duas em casa. Fogo, vamos com o Botafogo primeiro, aí, por favor. O Botafogo tem Goiás em casa. Vamos lá, Botafogo tem quem? Goiás em casa, depois Fluminense fora de casa e América Mineiro fora. O Palmeiras tem Bragantino fora de casa, então, confronto direto entre as equipes. O Santos, que está na zona, em casa e o Atlético Mineiro também em casa. Só um detalhe, o Palmeiras e o Santos é em casa, o mando do Palmeiras mais em Barueri, né? Sim, sim, eu digo assim pela questão do gramado, pode mudar um pouquinho, não sei se influencia e tal, mas eu quis dizer nesse sentido. Sim, sim, certamente. O Grêmio enfrenta o Fortaleza fora de casa, o Fortaleza, vale ressaltar, o Fortaleza tem a decisão com o Corinthians pela Sul-Americana, então, o jogo no meio desses confrontos, provavelmente o Fortaleza vai com os reservas. Depois, o Internacional fora de casa, o Clássico Grenal fora de casa no Berahil e o Atlético Paranaense em casa. Essa é a sequência dos próximos três jogos do Grêmio. E o Bragantino tem Palmeiras em casa, Santos fora de casa e Fluminense em casa. De fato, concordo bastante, o campeonato pode dar uma embolada, não sei se o Botafogo vai perder, mas, dependendo ali dos jogos, o Grêmio não disputa nenhuma competição a mais a não ser o brasileiro. Dá pra focar e pegar o embalo. E vale ressaltar que o Grêmio joga com o Fortaleza fora de casa no meio do período de Copa Sul-Americana com o Corinthians e o Internacional depois da decisão com o Fluminense. O Fluminense vai jogar a decisão com o Internacional de semifinal de Libertadores e no final de semana seguinte, aliás, na quarta-feira dia 4, dia 3 ou dia 4? Dia 4. Entre Internacional e Fluminense no Beira-Rio, depois, dia 8, é o Clássico Grenal. Então, o Grêmio vai pegar o Inter depois também de ter disputado. Ou com a ressaca de ter sido eliminado ou com a euforia de estar na final. Exatamente. Exatamente. E também tem o Atlético Parnaense em casa. Então, os dois jogos que o Grêmio faz fora de casa são oportunidades de vencer, porque são as duas equipes que talvez estejam ou poupando para a decisão ou descansando ou descansadas após classificar ou ser eliminado no caso do Internacional. Então, fica a expectativa para a sequência do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho tem Wanderlei Luxemburgo falando. Enquanto isso, você que nos acompanha pelo YouTube, os melhores momentos da partida, os melhores momentos do jogo. O gol já já deve passar. Agora, o gol passando ali o gol do Gil, um belo gol por sinal. Agora, Vamp, para falar um pouco mais desse Corinthians, pode falar. Só em relação a essa tabela que o Pedro deu para nós outros, faltam 14 rodadas. 14 para 1 e 10 para o Botafogo. Não, 11 para o Botafogo. Para ele ser ultrapassado, precisa... 3 jogos. quer dizer, é 11. Desses 11 jogos, com certeza, ele deve fazer metade dos jogos em casa. É só fazer o dever de casa. Sim, é verdade. É só seguir naquela campanha do primeiro turno, jogando no Engenhão que até deu música. A história de cair lá no tapetinho, tapetinho do Newton Santos. Enfim, deu toda essa vantagem, essa gordura para a equipe botafoguense.